Mas eu estou apaixonado por quem? Por você Mas eu estou apaixonado por quem? Por você Vitão dos tegrados, na pegada do swing Um abração pro louco, tô pesado, meu amigo José, esse é moral hein Gatinha não faz isso comigo, não me deixa só, meu amor Eu estou sofrendo, apaixonado estou Eu sonhei com você, na noite passada Mas aquela briga, foi tudo na hora errada Mas eu estou apaixonado por quem? Por você 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 Gatinha não faz isso comigo, não me deixa só, meu amor Eu estou sofrendo, apaixonado estou Eu sonhei com você, na noite passada Mas aquela briga, foi tudo na hora errada Mas eu estou apaixonado por quem? Por você Mas eu estou apaixonado por quem? Por você Mas eu estou apaixonado por você Mas eu estou apaixonado por você O meu esporte é baquejado, eu gosto de derrubar boi Mudar em cavalo bravo, eu não deixo pra depois Gosto de mulher bonita e de peça de pinhão Sou vaqueiro apaixonado, eu gosto do que é bom Bora pra vaquejada, bora pra vaquejada Bora derrubar boi e tomar uma gelada Bora pra vaquejada, já obrigado A comitiva é boa porque nós é o estraiado Bora pra vaquejada, bora pra vaquejada Bora derrubar boi e tomar uma gelada Bora pra vaquejada, já obrigado A comitiva é boa porque nós é o estraiado O meu esporte é vaquejado, gosto de derrubar boi Mudar em cavalo bravo, eu não deixo pra depois Gosto de mulher bonita e de peça de pinhão Sou vaqueiro apaixonado, eu gosto do que é bom O meu esporte é vaquejado, gosto de derrubar boi Mudar em cavalo bravo, eu não deixo pra depois Gosto de mulher bonita e de peça de pinhão Sou vaqueiro apaixonado, eu gosto do que é bom Bora pra vaquejada, bora pra vaquejada Bora derrubar boi e tomar uma gelada Bora pra vaquejada, tchau, brigado A comitiva é boa porque nós é um estraiado Bora pra vaquejada, bora pra vaquejada Bora derrubar boi e tomar uma gelada Bora pra vaquejada, tchau, brigado A comitiva é boa porque nós é um estraiado Bora pra vaquejada, bora pra vaquejada Bora derrubar boi e tomar uma gelada Bora pra vaquejada, tchau, brigado A comitiva é boa porque nós é um estraiado Vitão dos teclados Na pegada do swing O nome dele é Ciclope Produções Esse é moral, hein? Um abraço e divirtando os teclados A som apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar A som não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando A lápis anos 90 e põe a Zé e Luciano Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando A lápis anos 90 e põe a Zé e Luciano É um amor que me fez sofrer É um amor que me fez chorar Foi um amor que me trouxe aqui pro bar É um amor que me fez sofrer É um amor que me fez chorar Foi um amor que me trouxe aqui pro bar Ai, Z Oh, oh, oi E serve todos os teclados ao vivo Olha, Cuxi A som apaga a luz da minha mesa E é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar A som não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando A lápis anos 90 e põe a Zé e Luciano Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando A lápis anos 90 e põe a Zé e Luciano É um amor que me fez sofrer É um amor que me fez chorar Foi um amor que me trouxe aqui pro bar Bora, bebê, jora aí Oh, oh, hein Um abraço pra galera de Nova Roma, hein Aquele abraço do Vitão dos Teclados Bora, Cuxi, bora dançar Alô, JR Dias Esse é moral, hein Produtor pesado Vitão dos Teclados Vitão dos Teclados Na pegada do swing Bora dançar, bora curtir É Vitão dos Teclados ao vivo Caos, apertada, bota longa A camisa é da Haddad O chapéu é americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo E essa é a moda dos traiados E gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente E as mulheres que não gostar Ela é doida ou é doente Carro apertada, bota longa A camisa é da Haddad O chapéu é americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo E essa é a moda dos traiados E gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente E a pegada é mais quente As mulheres que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente As mulheres que não gostar Ela é doida ou é doente E a pegada é mais quente Música nova do Vitor dos Teclados Aí Bora dançar, bora curtir Olha que pode swingar A onda agora escurou Galera atualiza aí Bosta no seu status Que a galera vai curtir Vitor dos Teclados Está botando pra quebrar Hoje é sexta-feira E começamos a desandar A onda agora escurou Galera atualiza aí Bosta no seu status Que a galera vai curtir Vitão dos Teclados Está botando pra quebrar Hoje é sexta-feira E começamos a desandar Galerinha animada Dá um gridão aí O CD do Vitão Todo mundo vai curtir Galerinha animada Está botando pra quebrar O CD do Vitão Todo mundo vai dançar Olha que pode rebolar Pode rebolar Vamos voer no 15 Só pra atualizar Olha que pode rebolar Pode rebolar O CD do Vitão Todo mundo vai dançar Olha que pode rebolar Pode rebolar Vamos voer no 15 Só pra atualizar Olha que pode rebolar Pode rebolar O CD do Vitão A mulherada vai dançar Vitão dos Teclados Corroi A onda agora estourou Galera atualiza aí Bosta no seu status Que a galera vai curtir Vitão dos Teclados Está botando pra quebrar Hoje é sexta-feira E começamos a desandar A onda agora estourou Galera atualiza aí Bosta no seu status Que a galera vai curtir Vitão dos Teclados Está botando pra quebrar Hoje é sexta-feira E começamos a desandar Galerinha animada Dá um gridão aí O CD do Vitão Todo mundo vai curtir Galerinha animada Está botando pra quebrar O CD do Vitão Todo mundo vai dançar Olha que pode rebolar Pode rebolar Vamos voer no 15 só pra atualizar Olha que pode rebolar Pode rebolar O CD do Vitão Todo mundo vai dançar Olha que pode rebolar Pode rebolar Vamos voer no 15 só pra atualizar Olha que pode rebolar Pode rebolar O CD do Vitão A mulherada vai dançar Bora dançar Bora curtir Bora dançar aí E sempre tom do Teclado Pra galera curtir dançar E sempre tomo do Teclado 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 Obrigado.